Eu conheci o Salão da Onça em 2012, um ano depois que a gente tinha conversado o Salão da Onça com o Salão de Sorana. Eu estava em um evento lá na Rua de Baixos, porque a São Paulo estava fazendo um evento lá, e a gente tinha o chamado, somado as corretas, e eu pensava que o Salão da Onça estava lá com a mesa, com o material. Eu, curioso, fui ver que estava, conheci o Salão de Sorana, e acabei seguindo os passos dele, indo para os eventos onde ele participava, acabei vindo para aqui, e já são seis anos aqui de parceria com a galera do Salão da Onça. De vez em quando a gente me pergunta se você mora onde aqui, e acha que eu moro aqui na Sorana. Portanto, viver por aqui, estar envolvido com os movimentos, mas na verdade eu moro no centro. E ando também em outros saraus, que eu comecei a ficar curioso em fazer, em conhecer, em ter um blog e fui colocando em mãos dos saraus, dos islãs. Islã, para quem não conhece, é a Batalha de Coisinha, um evento que acontece só para batalhar, né? Se inscrevem as pessoas, ou em dúvida, ou em solo, e batalham um pouco, uma apropriação, um pouco, enfim. E o sarau é, geralmente, aberto, ele vibre, tem uma programação, a cada sarau tem uma programação específica. E aí eu fui catalogando, fui conhecendo o Salão da Saraus. E aí